Vamos agora aprender a como editar o status de um bilhete. Primeiramente no nosso painel de administrador, vamos em bilhetes, localizamos um bilhete que deseja alterar os status, por exemplo, esse bilhete que está em aberto, mas eu já sei o resultado dele e eu quero já colocar o resultado, né? Então vamos aqui, seguindo a linha, esse bilhete, vamos em editar, apertamos nesse último item editar. Bom, aqui está todos com o status em aberto, mas por exemplo, eu quero colocar que esse time perdeu e que esse outro time ganhou. Então já vai ser alterado o status do bilhete em si para perdeu. Já vai ser recalculado todos os valores aqui, dependendo da opção escolhida. Caso eu tenha colocado que esse time, eu quero devolver ele, não quero que esse palpite tenha valor nessa aposta. Então aperto aqui em devolvido, já recalcula o valor do prêmio e o valor da cotação do bilhete. Vou voltar aqui novamente para perdeu. Checando todas as informações, se está conforme o esperado, aperto nessa caixinha de confirmar alterações e aperto em salvar. Feito isso, vamos checar novamente o status desse bilhete. E agora está ali como perdeu, não está mais como em aberto. Podemos checar aqui, o status do primeiro time colocamos perdeu e o segundo como ganhou. Mas eu vi, ó, eu quero alterar novamente. Então posso ir novamente aqui no botão de editar. Vou voltar os status como estava antes para aberto. Os dois. Aperto novamente em confirmar alterações e em salvar. Feito isso, novamente todos os caixas de cambista, na verdade o caixa do cambista que estava relacionado a esse bilhete e o caixa do gerente, já vão ser recalculados com base no valor que foi reaberto. Após apertar em salvar e confirmar alterações. E aí E aí O rosto